Hora de dar uma dica feminíssima super quente pra vocês. Vocês conhecem já a Pane de Nani, não é? Que eu já apresentei várias vezes aqui no programa. Ela está em endereço novo, na Dr. Timóteo, do lado da Edith Trave, ali pertinho da 24 de outubro. Um lugar super charmoso, com espaço na rua pra sentar. E aquelas delícias de sempre da Pane de Nani. A Pane de Nani tem uma cuca recheada maravilhosa, tem as balinhas de coco que a gente ama, as tortas, os doces, os salgados, fora os pães. A Pane de Nani é o lugar certo pra gente fazer aquele lanche ou então pedir essas delícias em casa no final de semana.